Faça amor, não apenas sexo Sem pudor, olha o seu reflexo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo Faça amor, não apenas sexo Sem pudor, olha o seu reflexo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo Chaga e surge, se precisa for É tão ruim alcançar o prazer sem passar pelo amor Meu dó, seu disposto Esqueça essa transa vazia que se acostumou Seu ex não te cuidava Seu ex não te amava Seu ex não te respeitava Seu ex não te olha como eu Seu ex não te come como eu Faça amor, não apenas sexo Sem pudor, olha o seu reflexo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo Faça amor, não apenas sexo Sem pudor, olha o seu reflexo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo No teto desse motel de luz Deixa que hoje eu conduzo o seu corpo